Música Milton, boa tarde Figueirense precisando do resultado e enfrentando o Guarani que vem embalado Jogando um jogo de equipe que vão brigar na parte de cima Figueirense sempre, né? Como o Guarani, em busca da vitória Acho que a gente vai jogar mais um jogo difícil, né? Fora de casa contra o Guarani Mas a gente tem feito bons jogos fora de casa Vamos jogar com uma equipe que vem com uma invencibilidade de sete jogos Como a gente estava também, acabamos perdendo Mas o campeonato é complicado Você vê o Fortaleza agora de seis jogos Acho que perdeu quatro, alguma coisa É complicado, não tem jogo fácil São jogos difíceis e está todo mundo na briga ainda Não tem nada para começar o segundo turno agora E a gente falta ainda três jogos, né? Para o segundo turno E a gente espera, né? Está aí entre os quatro nesses três jogos aí Milton, no último jogo você promoveu algumas novidades, né? O Raul na direita, o Ropal na esquerda O Renan botando o ataque A tua intenção é dar sequência aos jogadores? Não, aí é lógico que eu confio no grupo Como eu coloquei os jogadores O Diego e o Renan vinha de uma sequência de jogos, né? E o Raul vinha treinando bem Por isso foi a mudança Ia marcar um jogador muito rápido também E aí coloquei o Raul Para o Raul fazer essa função Para a gente não perder também jogadores com muitos jogos Sequência de jogos E o Renan, por isso que nós optamos pelo Raul Que vinha fazendo bons treinos, né? E o Enan também, né? A gente vem fazendo aí o rodízio aí do centroavante O Enan vem treinando bem E acabou a gente, né? Optando pelo Enan, né? E as outras mudanças foram por cartão Mas eu espero poder contar com todos O Jorge Henrique, o Betinho Agora o Matheus Ribeiro que está chegando Então para o segundo turno A gente poder contar com todos Para a gente estar firme aí na volta do segundo turno Para a gente alcançar o nosso objetivo Então a gente sabia da dificuldade Que é o campeonato Mas quem sabe aconteceu as coisas, né? Nesse momento, porque no segundo turno A gente está com todo mundo à disposição Para a gente levar o Figueirense Para o lugar que ele merece A gente sabe da dificuldade Que é o campeonato, né? A gente cria uma expectativa De levar o time para a primeira divisão Aí o torcedor também fica naquela expectativa Mas a gente sabe da dificuldade A gente que está comandando A gente sabe da dificuldade Que é o campeonato O Jorge Henrique Queria saber o tamanho da falta Que ele fez nesses últimos jogos Foram quatro jogos fora E ele, pelo que a gente já notou A gente teve já com essa transição hoje A importância de ter ele de volta também O Jorge é um jogador experiente Um jogador que faz a ligação ali Dá pausa, cadencia o jogo na hora que precisa Então a gente, lógico, o time sente a falta do Jorge Como o Betinho, né? Mas a gente confia no plantel Os jogadores que estão aí Às vezes nós já perdemos o jogo também com o Jorge Já ganhamos Então é No jogo aí contra o próprio Oeste Que eles vieram por uma bola E conseguiram fazer o gol com 50 segundos E acabou nos prejudicando O nosso planejamento Que era do jogo Mas acho que A gente vai Se Deus quiser Fazer um grande Jogo agora Esses três últimos jogos Para que a gente possa estar Mais próximo dos líderes Eu queria falar especificamente De um atleta Que desde a tua chegada aqui no clube Ele cresceu muito Hoje parece ser uma festa Fundamental do Figueiredo Que é o Renanzinho O Renan Retorno dele para essa partida Qual a importância dele nesse momento? O Renan é um jogador importante Nós já sabíamos Mas a torcida Tinha um pouco de A gente tinha muita paciência com ele E aí viram Por que a insistência nossa Em colocar ele Então é um jogador Que nos dá qualidade É um jogador Que tem uma Organiza o time Também junto com o Jorge Quando está o Jorge Mas eu confio muito No potencial dele Ele acho que Quando ele está jogando Nós perdemos um pouco Os jogos com o Renan É um jogador muito importante No esquema Acredito muito No potencial dele Que ele vai voltar a jogar agora E que a gente possa voltar A fazer grande jogo Também lá em Campinas Que ele também já conhece Já jogou muito No interior de São Paulo E já conhece bem O pessoal do Guarani Renan, você citou Essa invencibilidade do Guarani Por outro lado O Figueiredo Não vence a quatro jogos Você acha que vai entrar em campo O aspecto emocional Até porque o Figueiredo Tem sido algo atípico Ter uma sequência tão grande Sem vitória nesse temporário É Para nós É Essa sequência A gente não tinha passado Por isso durante o ano Mas faz parte Faz parte Eu acho que a gente tem Que ter cabeça no lugar Não está tudo perdido Não está tudo Terra arrasada Quando a gente estava Seis jogos Com a invencibilidade Também não estava tudo Nas derrotas Que a gente aprende Tira lições Então a gente Está preparado Para esse momento Eu acho que não é hora De se mudar nada Eu acho que Às vezes acontece as coisas Tira esse Tira aquele Tira fulano Tira jogador Não é assim O trabalho Tem que ser mantido Pé no chão Convicto Como foi Estipulado Para a diretoria Eu acho que Nós temos o time Para chegar O nosso objetivo Com os reforços Que estão para vir O Jorge Voltando O Betinho O Matheus Ribeiro Que também está fora Então são jogadores Que vai nos dar segurança E a gente poder Lógico Melhorar o nosso rendimento Para que a gente possa Conseguir os objetivos Dentro das cartelas As equipes Sempre muito fechadas Tem criado Alguma atividade Fora de casa Ao contrário As equipes Tentam propor o jogo E o Figueirense É quem acaba propondo E os jogadores estão vindo O tema que continua sendo essa Para as partidas Especialmente fora de casa Não A gente gostaria muito De ganhar os nossos jogos Dentro de casa Que foi o que aconteceu No ano passado Gostaria muito De ganhar Lógico Pé da nossa torcida Para dar alegria A nossa torcida E fora A gente fazer Como nós dissemos No ano passado Tirar pontos fora Mas infelizmente Como você citou O time vem fechado Atrás Vem por uma bola Faz um gol E acaba se retrancando Mais ainda Como foi O caso do Oeste A própria A própria ponte Jogos que nós Perdemos em casa Eu acho que nós Tivemos essas dificuldades O time vem fechado E jogar num contra-ataque Numa bola parada Eu estava assistindo O jogo agora São Bento e Ponte Dois chutam Que deram para frente Na velocidade Foram lá E fizeram o gol Então o futebol Às vezes A gente Nosso time é um time Que propõe Propõe o jogo Jogar E às vezes O futebol é assim Você vê que A Bélgica Teve dificuldade Contra a França Também Porque jogou Fechadinho E todo mundo Achou que a Bélgica Ia ganhar da França Mas a França Ficou fechada Respeitou O futebol da Bélgica E acabou Passando Mas é assim A gente que é treinador Tem que estar preparado Para tudo Nós temos o Michael Leite Que é o nosso velocista De lado Tossemo Juninho Também Então a gente tem que Saber Arrumar um esquema Para a gente poder Furar essas retrancas E poder Conseguir o nosso objetivo Que são as vitórias Dentro de casa Para a gente dar alegria Para a nossa torcida Para a nossa torcida Também Estar junto com a gente Para nos apoiar Que é muito importante Legenda por Sônia Ruberti